Oi gente, hoje nós vamos fazer um quiz dos mascotes do canal Maca Quiz Com minha prima Maria Elisa, dá oi Ah, já deu né Você sabe de onde é esse mascote? É a parte 5 Esse aqui, e esse outro, conhece? O som vai ficar estourado, vai Hoje temos a parte 5 do vídeo O som vai ficar estourado, boy Então já deixa aquele like e se inscreve no canal Se acertar tudo, deixa a hashtag no at-mail nos comentários Vamos começar Número 1 De onde é esse mascote? Esse Among Us Eu nem sabia que tu queria dizer Ah, é, tem que falar É o reculante vermelho do Among Us Número 2 De onde é esse mascote? Eu sei, é o cachorrinho da cofura Não Eu acho que eu descobri que isso não É o cachorrinho da cofura Eu acho que eu descobri que isso é logo no número 12 Número 3 De onde é esse mascote? Ah, esse daqui do Mascota Como é que você sabe? De onde é esse mascote? De onde é esse mascote? É, sabia que o Stambo Gás era uma cópia desse jogo do Palgás Que foi o mais sucesso do Stambo Gás Que foi o mais sucesso do Stambo Gás Número 4 De onde é esse mascote? Eu já comprei A Mariana já pode colocar e fazer brigadeiro De onde é esse mascote? De onde é esse mascote? É, Dadinho 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 Várias Não sei Sim, vai Pode sim Eu acho que ele nunca comeu Dadinho Ah, já comeu É do doce Dadinho Eu já comprei uma caixa de chocolate e eu nunca comi nenhum Eu não comi nenhum Nem é Dadinho Acertou Illumination 6A 6A 2 Ai, esse daí é o Mascote da produtora Illumination Esse daí é o Bob Ele é muito fofinho Número 8 De onde é esse mascote? M&M Não é Acertou M&M 7A É a M&M roxa da marca M&Ms Número 2 Número 2 Número 2 De onde é esse mascote? Parece mesmo É do... Crepe daquele cachorro Andante Um bebê É... Fallout Shelter Esse é o mascote do jogo Fallout Shelter 7A 3 Número 10 Número 10 De onde é esse mascote? De onde é esse mascote? Quem é 7? Tu Acertou o último 1 1 2 3 Ai Ele é 3 Esse é o ursinho da Mucirolo Já viu o que acontece quando cliquem em se inscrever? Número 11 De onde é esse mascote? É o mascote do Mr. Beast É o mascote do Mr. Beast De onde é esse mascote? É... 10A 3 10A 3 10A 3 Meu Deus É linda Esse é o dote do Discovery Kids O Dogu Número 13 De onde é esse mascote? Esse é o Akinator. Será que ele conhece o Maca Quiz? Mas eu ainda estou curto. Número 14. De onde é esse mascote? É do... do João. Do avô de João. Do avô de João. Do avô de João. Do avô de João. Agora vamos corrica. como um hospital combate. O hospital está bem aqui. Número 16. De onde é esse mascote? Recócio Neto. Recócio Neto. Hoje eu quero obviar. Tem uma escola de galáxia. Do nada. Número 17. De onde é esse mascote? É, eu ia ter a casa do Bahia, mas eu saia de embora. Número 18. De onde é esse mascote? Esse daqui. Da cola. Não. Não é. É o outro. Ah, é pilha. Não, não é aquela aquele coelho. Essa é a pilha da Energia. É da Energia, esse boy. Número 19. Eu não sabia que era uma pilha. A gente sabe o que era. É uma chique. Que era uma chique. Onde é o outro? Agostinho da Elma Chiques. Número 20. O que eu tô comendo? Te onde é esse mascote? É o Mr. Beast. Não, Mr. Beast, já foi. Já a família marca, Luiz. Então se inscreve. Minha filha, na hora que tu falou no somano, tem a resposta do Mr. Beast. Ah, eu acertei. Que era o somano. Ah, na outra, eu tô errou. Não, não é. Eu acertou. 3 e a 7. Mas agora eu acertou. Ah, eu acertou. De onde é esse macote? Bob's. Todinho. Não, esse é o meu chique aqui do Bob's. Desculpa, cai aí. 14. Ah, não. Eu também acertou o Bob's. Eu acertou o Bob's, então. Eu acertou o Bob's. Eu acertou o Bob's. De onde é esse mascote? Saí por a 7 anos. É, Reddit. 14. Não, não. É o Reddit. Esse é o Alien do Reddit. Ou será um Bobzinho? É o Alien do Reddit. Comenta aí. Não sei. Número 23. De onde é esse mascote? Eu sei. É o Mini Silvio ou o Silvinho do SBT. Ela fala de aula. De a cabeça do SBT. Ela fala do SBT. Esse é o Silvinho, mascote do SBT. É o Silvinho. O Silvinho do SBT. Número 24. De onde é esse mascote? Tá, 21. É, Rari. Elisa tomou cuidado pra tudo passar, né? Essa é a marca de doces Rari. Número 25. De onde é esse mascote? É, perguntar. Pode ficar assim, cara. Não. Ah, mas eu não sei o mascote. Esse é do aplicativo Perguntar. Tá. Então tá aqui. Número 26. De onde é esse mascote? Eu sei. Eu sei. É, eu sei. Apenas é o mascote. É, parece muito com o ventinho de robô. Esse é o bonequinho básico da Lego. Eu tô com o mascote. Número 27. Número 27. De onde é esse mascote? É, Pikachu. De onde? Vai. Fala com o Jacto. Pokémon. Aceitou. De 18 a... A... 3. Eu bati no dedinho. Tá, cadão. O que? Esse é fácil. É o Pikachu do Pokémon. Ele é muito fofinho. E ele é o mais famoso. Número 28. De onde é esse mascote? Vai. E eu tô vindo. Que é o... A senhora da queda de conexão. Tá. 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 Tá com tudo mesmo. Eu acho que é o... De 19 a... De 19 a... De 19 a... Número 29. De onde é esse mascote? Eu sei. É o cachorro ou para eu ir ao XP. De 19 a 14. Esse é o Rover. Mas corte do Windows XP. É o Rover. Número 30. De onde é esse mascote? Eu sei. É o Pac-Man da Bandai Namco. Ué, chegou até aqui e não se inscreveu ainda? Esse é o Pac-Man da Bandai Namco. O Pac-Man da Bandai Namco. Vocês já mostraram que são poucos de descobrir a marca pelo mascote. Bora fazer outro quiz, tá? Tá, Elisa? Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixa um like que você se inscreve no canal. 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 E também se inscreve no canal. Deixa a hashtag Platinei nos comentários. Então vai. Dá. Tchau.